A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu progresso de individuação. Torna-se-lhe imperioso mergulhar no inconsciente individual a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior. Vamos só repetir, nós temos o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal e a consciência. O inconsciente coletivo é aquele que está mais guardadinho lá no fundão, que são aquelas experiências mais antigas que nós acumulamos lá, desde as nossas eras mais primitivas, até os momentos mais atuais que ficam no inconsciente pessoal. Então, são as nossas atividades mais próximas do nosso tempo, estão lá no inconsciente pessoal. E tem a consciência, que é o fator de observação de tudo isso. Muitas vezes, e várias vezes, ou quase 90% das vezes, é o inconsciente que faz. A consciência nem participa. E agora, o que nós temos que fazer? É tentar mudar esse jogo. A consciência é ser a grande dinamizadora. É claro que vai ter casos que a consciência não pode ficar participando muito, porque senão, é como se fosse repetir o aprendizado. Mas, tem coisas que vêm do inconsciente, que a consciência tem que julgar, se pode ou não. Então, eu olho uma situação, por exemplo, eu tenho vontade de falar uma coisa que aquilo vai agregar, vai desencadear, não agregar, mas vai desencadear um processo perigoso. Não, então a consciência diz, não faça, não faça isso. A consciência controla os impulsos do inconsciente. Enquanto a consciência controla o inconsciente também, ele vai pegando aquela força da consciência, e fala, isso aqui eu não posso mais. E vai diminuindo essa intensidade que vem lá do inconsciente. Às vezes a gente tem vontade de brigar, de pegar no pescoço, apertar o pescoço de alguém, gritar, xingar. Então, a consciência diz, não, de jeito nenhum. Não é mais o meu projeto, não é mais esse. Então, esse é o trabalho da consciência, a busca da verdade das coisas. Vamos continuar aqui. Jazem nesse inconsciente os fantasmas perturbadores, em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, que os sentiam a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Claro, não fica esses fantasmas. Ela gosta muito de falar fantasmas. Chegou uma hora que ela fala assim, vamos conversar com os nossos fantasmas. Então, esses fantasmas, que é o medo, a ansiedade, a insatisfação, a insegurança, o ressentimento, a mágoa, sabe? Essa vaidade, prepotência, são fantasmas. Nós temos que nos desvencilhar dele. Para que a gente possa buscar sentimentos mais saudáveis, sentimentos de amor, de bondade, de tolerância, de entendimento das coisas, sentimentos de paz, de felicidade. Mas são diferentes desses outros sentimentos. Se a gente não tomar cuidado, a consciência não ficar atenta, a gente desabrocha só sentimento complicado. Então, a consciência que vai trabalhar isso aí. Por outro lado, ali se encontram vibrantes as heranças que procedem de velhas crenças, horas superadas pela razão, mas que surgem e assomam em forma de perigosos adversários que induzem as fugas espetaculares da realidade. É muito difícil a gente descolar, esquecer os nossos cultos anteriores. É muito difícil. Nós temos muitos arquivos no nosso inconsciente desses cultos espetaculares, das celebrações, aquela coisa que misturava com badalos de sinos, com fumaça, com incensos, e aquilo ali que formava todo um conjunto que a mente entendia como sendo o suprassumo da vida. Aí quando você busca hoje uma outra realidade, que isso aí foram imagens criadas para uma fixação da consciência naquilo que estava acontecendo. Por exemplo, eu vou numa celebração, que é uma celebração religiosa, então, para a consciência ficar atenta ao que está acontecendo, criar você aqueles apetrechos todos ali, aquelas formalidades todas, para a consciência ficar presa ali. E hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Então ela vai continuar aqui, no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro hindu, extraordinário, interessantíssimo esse livro. Então no Bhagavad Gita, Krishna, Krishna é o grande mentor de Arjuna, adverte o discípulo Arjuna quanto à necessidade de combater os vícios, esses adversários terríveis que vivem no imo e impulsionam ao crime e à loucura. parentes das virtudes, dos valores dignificantes, eles devem ser enfrentados com coragem e valor em batalha contínua no campo da consciência. Está vendo? Porque nós falamos, a consciência é que tem que ser esse mediador. Não é verdade? Então você tinha lá no Krishna, você tinha o príncipe Pandava, e você tinha os Kuravas, que eram dois exércitos brigando ali, lutando por uma aposta territorial. E o Bhagavad Gita e o Arjuna eram a consciência, ele buscava aquele entendimento daquele conflito. E eles eram parênteses, eram primos. E o Krishna seria, o Krishna, como cada um fala de um jeito, então ele seria o grande orientador, ou seja, ele seria o Cristo interno orientando aquela situação. Então, o príncipe Pandava, porém, reluta em destruir cestas familiares, que de alguma forma constituem seu clã e fazem parte da sua vida. Nada obstante, o Guru explica-lhe a sua maturidade, a sua idade adulta, exige esse sacrifício, por mais rude lhe apresente. Então, é aquele negócio, eu tenho coisas dentro de mim, que eu considero que são parentes meus, coisas minhas, próprias, mas tem hora que eu tenho que destruir isso. Eu abriguei isso por um determinado momento, mas agora não dá mais. Eu tenho que destruir todas essas coisas para construir coisas novas. Então, é aquele momento que eu saio do meu primitivismo para um processo um pouco mais avançado no campo psicológico. Então, eu tenho que deixar essas coisas para trás. Eu tenho que buscar outras informações. O jovem não tem outra alternativa, se não lutar, enfrentar as imperfeições morais, que ele tisnam o caráter e entenebrecem os sentimentos. Então, ele vai lutar exatamente para isso, para vencer o seu passado, para vencer as suas dificuldades. Essas heranças, que procedem dos instintos primários, evoluíram e ressurgem como luxúria, ambição desmedida, volúpia, ódio, ressentimento, posse, desejo, todos geradores de profundos conflitos internos, que explodem em comportamentos alienadores. Tudo isso vai... A Jônia de Anjos vai falar, num outro livro, o seguinte, que nós vamos, no futuro, transformar desejos e prazeres em paz e felicidade. Então, desejo e prazer é muito do homem ainda. Do homem bem atrasadinho, né? Que fica com esse desejo, desejo, porque aquilo vai dar um prazer. E esse prazer é efêmero. Um prazer aí passa rapidinho. Tem prazer que é 10 segundos no máximo. Então, a gente fica em função disso, dessas buscas, desses prazeres efêmeros. Enquanto que a paz e a felicidade são duradouras. Você vai viver em paz e felicidade, você não vai ter desejo nem prazer, porque você já está na completude do prazer, da alegria, da paz. É um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando a lutas extenuantes e intérminas. No entanto, essa visão algo deformada da realidade resulta somente da transferência dos conflitos interiores que o ser recusa a enfrentar, assim, tornando a sua tarefa mais ingrata, se não impossível de ser levada adiante com o êxodo que queria desejar. Escamoteando-se os tormentos internos sob alegações não justificáveis, sugerem a paisagem humana como responsável por eles, quando se deveria assumir a coragem de responder pela sua existência originada nas experiências infelizes. É aquele momento que eu paro e falo assim, não, não tem que culpar ninguém, não. Eu sou a pessoa que produz isso aí. Sabe, isso é muito importante. É quando o ser prepara para entender quem ele é. Eu já vivi muitas encarnações, eu trago comigo muitos arquivos, arquivos bons que eu tenho que conservar e arquivos que eu preciso já desfazer deles. Eu estava conversando com um amigo aqui em Justiça de Fora, que tem uma empresa interessante, essa empresa guarda documentos das empresas, das instituições. Então, as instituições ficam cheias lá de tanto papel, então levam para arquivar lá nesse galpão. Então fica ali, tem papel que tem que ficar no mínimo seis meses, tem papel que tem que ficar 30 anos, enfim, ele estava me explicando lá. Então tem hora que você tem que queimar aqueles papéis que já não precisam mais, que foram importantes para uma época, para um momento, mas já não precisam mais. Então as empresas vão lá, retomam aqueles papéis e dão um fim para elas, para não ficar guardando aquelas coisas desnecessárias. Assim também nós temos que fazer, nós pegar os nossos arquivos e pegar aquilo que já não é mais necessário. Então eu não gostava do Zé, mas aí agora eu já gosto do Zé. Então eu vou jogar o arquivo que falava que o Zé era chato, para que eu crie um novo documento. Não, agora o Zé é uma gente muito boa, eu gosto dele. Então assim nós vamos resolvendo as nossas situações, vamos resolvendo os nossos entúrios mentais, jogando fora aquilo que não precisamos definitivamente, e laborando naquilo que realmente nos é útil. Eu vou ficando por aqui, nós vamos dar continuidade ao nosso próximo estudo, do capítulo 5 do Enfrentamentos. Fique com Jesus, Ele ampare você, e dê a sua opinião, dê a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, muita paz.